Em todas as manhãs, eu seguia a mesma rotina. Me levantava, olhava pra fora pela janela e ia escovar os dentes. Mas logo na manhã do dia 10, uma terça-feira, algo mudou. Acordei, me espreguicei, mas ao olhar pela janela como era meu costume, pude observar um rosto bem atrás do carro. É importante ressaltar que a minha janela me dava visão da garagem da minha casa. Eu gritei pro meu pai, pra que ele fosse dar uma olhada, pois aquele rosto me assustou bastante. Mas acontece que não encontrou nada. Na manhã seguinte, quando acordei, vi que os bonecos que eu tinha sobre a estante estavam ao lado do meu abajur, virados pro meu lado, como se estivessem me observando. Com exceção de um, que estava olhando para debaixo da cama. Quando levantei, para descobrir para onde estava olhando, encontro uma folha do bloco de notas que dizia Seu pátio é um lugar confortável, mas era muito frio. Então decidi ficar no seu quarto. Me desculpe se te assustei. Ao ler isso, fiquei paralisado e comecei a suar frio. Então nessa noite, eu decidi que não ia dormir no meu quarto. E passaria uma noite na casa de um amigo, já que no dia seguinte, não teríamos aula. Ao voltar pra casa, encontro um bilhete colado na geladeira. Era dos meus pais. E dizia Filho, fomos pra casa de uns amigos. Voltaremos em, no máximo, duas horas. Com a casa vazia, aproveitei e coloquei música alta para ouvir. Depois de algum tempo, me veio à cabeça a vontade de ir para o meu quarto. Chegando lá, encontro outro bilhete embaixo da cama que dizia Sabe, foi tão prazeroso esse tempo em que dormiu fora. Ninguém mexia na cama, então pude dormir bem aqui embaixo. Fiquei com muito medo, mas decidi olhar embaixo da cama. E o que vi ali, eu não consigo tirar mais da cabeça. Eu vi uns olhos tão vermelhos quanto a cor do sangue, que olhando pra mim, deram outro bilhete que dizia Boa sorte, na sexta-feira 13, que precisamente, era no dia seguinte. Nessa noite, eu não queria de jeito nenhum dormir no meu quarto, mas de alguma forma, meus pais acabaram me convencendo. Então decidi dormir lá, nessa mesma noite. Grande erro. Quando acordei para ir ao banheiro, o sol ainda não tinha nascido. Com muito medo e usando a luz do celular, fui ao banheiro. E quando voltei para o meu quarto, encontrei uma mensagem na minha cama, que dizia Feliz sexta-feira 13. Isso estava escrito com sangue. Neste momento, meu braço começou a arder. E quando olhei, me dei conta de que me cortei. E que o sexta-feira 13 escrito na minha cama, era com meu próprio sangue. De repente, uma criatura se materializa sobre minha janela. Não sei exatamente o que era aquilo, mas posso assegurar que era o que estava embaixo da minha cama. Gritei. Gritei com todas as minhas forças, mas eu não podia me mexer e estava paralisado de medo. Então aquela criatura avançou até mim e me deu um golpe muito forte na cabeça. Por um momento, estive inconsciente e quando acordei percebi que estava no hospital. Começo a sentir o meu estômago ardendo. E quando olhei para minha barriga, estava escrito Sexta-feira 13. Demorei muito para conseguir me recuperar, mas tive uma boa recuperação. E quando cheguei em casa, encontrei mais um bilhete embaixo da minha cama que dizia Eu adorei minha Sexta-feira 13. Vamos repetir no próximo. Assim que dou um grande conselho. Na Sexta-feira 13, tentem não olhar para a janela.